Olá, bem-vindo a mais essa aula do curso de V-Ray para SketchUp. E nessa aula eu quero falar para você sobre a composição de cenas. O quanto é importante a sua cena ter alguma regra de composição. E essa aula está muito voltada, muito parecida com uma aula de fotografia. Porque é como você enxerga a sua imagem, como você enxerga a sua cena. E essa composição faz diferença na hora de você fazer uma apresentação. Porque o que eu vou te contar aqui dá equilíbrio, dá destaque, dá emoção para as suas perspectivas. Então eu vou mostrar aqui logo no primeiro slide a regra dos terços. Essa regra já é bem conhecida. Você na própria câmera do seu celular ou na sua máquina fotográfica, talvez você já tenha visto aí essa malha. Essa malha é justamente para você enquadrar aí as suas imagens. Onde você tem aí quatro pontos focais que são as intersecções dessas linhas. Então eu tenho aqui três colunas e três linhas. Então a intersecção dessas linhas formam aqui esses pontos focais. Então é utilizando não só os pontos focais, mas as linhas para enquadrar as suas imagens, para enquadrar a sua perspectiva. Então os elementos principais devem estar alinhados com esses pontos focais. Nós costumamos enxergar dessa forma, nessa ordem, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Depois os nossos olhos acabam percorrendo o restante da imagem. Então levando isso em consideração, eu vou mostrar aqui algumas imagens de referência, algumas imagens que foram utilizadas aí, os pontos focais e a regra dos terços. Essa primeira imagem, por exemplo, ela está totalmente alinhada com essa linha da direita. Então a minha linha vertical da construção está exatamente aqui em cima dessa linha. Sendo que parte da lateral desse edifício está nesse terceiro terço. E o restante está dentro dos dois terços iniciais. Então isso aqui ficou muito bem montado, muito bem encaixado. Outra coisa que também acontece, que é interessante, é você enquadrar a linha do horizonte sempre na horizontal e alinhada ou na linha de cima ou na linha horizontal inferior. Nesse caso, dessa perspectiva, foi colocado na linha horizontal inferior. Então você percebe que tem a linha do horizonte encaixada na linha inferior e a linha vertical do meu edifício aqui está totalmente alinhada com essa linha vertical da regra dos terços. E fora que esse ponto, o quarto ponto aqui, que é um ponto de interesse, o centro focal, ele está aqui bem no início das linhas verticais e das linhas dos pontos de fuga do meu edifício. Então essa imagem está muito bem encaixada, está muito bem montada. E isso acontece também com essa imagem da direita, onde tem a linha vertical alinhada também com a linha dos três terços. O ponto de interesse, o segundo ponto de interesse, o primeiro ponto de interesse eu tenho aqui os pássaros, o terceiro ponto de interesse eu tenho aqui uma figura humana. Então essa imagem está bem encaixada, está bem pensada também. É claro que a hora que você faz a renderização, isso pode não ficar 100% ajustado. E você depois com o programa de edição de imagem, o Photoshop, por exemplo, você consegue cortar essa imagem e deixar ela bem montada, bem posicionada aí dentro da regra dos terços. Já essa terceira imagem, ela não utilizou, eu até tirei os pontos focais, porque ele não está com nenhum ponto focal aqui. Ele tem apenas a linha vertical do edifício, eu tenho a fachada de um lado, que está aqui no terceiro terço, na terceira coluna, e o restante do edifício, a fachada lateral, está aqui todinho dividido nos dois primeiros terços. Então está semelhante à primeira imagem. É que a primeira imagem tem um ponto focal aqui, e eu percebo que aqui também a linha do horizonte está alinhada com a linha inferior. Então isso está muito bem encaixado, e isso a gente precisa transferir para as nossas imagens. Aqui também nos ambientes internos, como eu já tinha mostrado para você, isso também acontece aqui, na primeira linha, nesse primeiro quadrante, eu tenho a linha vertical, onde eu tenho a janela do lado esquerdo, utilizando o primeiro terço, e o segundo e o terceiro, então o móvel cinza. Aqui também está respeitando os pontos focais, o ponto 1 e o ponto 3. Então o ponto 1 e o ponto 3 são pontos de interesse. Você vê que as linhas amarelas aqui, que são os pontos de fuga do objeto, eles estão encontrando com o terceiro ponto focal aqui. Olha só, a perspectiva da mesa está bem alinhada, a perspectiva do móvel também, aqui a divisão entre as gavetas aqui, também é um ponto de fuga que está correndo para a intersecção, para o ponto focal. Esse ponto aqui de cima também, o ponto 1. Então a imagem fica mais bem equilibrada, e isso também foi colocado aqui nessa segunda imagem, onde os dois pontos focais aqui em cima, eles estão alinhados, focando esse nicho. Então aqui eu tenho uma área de grande interesse, o centro da imagem e os pontos de fuga dessa imagem estão correndo aqui para os pontos focais. Então isso aqui também fica muito bem equilibrado. Outra regra é a regra das linhas, onde você pode utilizar, claro que não precisa ficar centralizado, essa porta podia estar deslocada para a direita ou para a esquerda, mas todas as linhas ou as linhas da piscina, elas estão convergindo para a porta, que é o ponto de fuga, uma imagem com um ponto de fuga. Então eu deixei super alinhado aqui, ficou centralizada a porta no meio da imagem, e as linhas convergindo para essa porta. Então a imagem está bem organizada também, está bem montada. Isso também acontece nessa imagem, na segunda imagem. Então todas as linhas aqui, é claro que ela não está bem centralizada, mas não importa. O que importa é que todas as linhas estão convergindo para esse ponto central, que é o ponto de interesse da imagem. Tá bom? Então também utilizo a simetria, onde eu tenho aqui dois ambientes internos, são ambientes simétricos. Eu percebo que partindo desse eixo, onde tem aquela peça ali no fundo, aquela arte, eu tenho uma lateral esquerda igualzinha à lateral direita. Então os mesmos mobiliários, o mesmo sofá, as mesmas janelas, e isso tem uma simetria, me traz uma simetria do espaço. Também posso utilizar o espaço assimétrico, porque ele tem metade da imagem, eu tenho o mesmo móvel, tenho coisas repetidas aqui, tenho elementos repetidos, mas também tenho elementos diferentes. Por exemplo, essas duas poltronas estão trazendo aqui um efeito assimétrico. Diferente desse aqui, que é o simétrico, que eu tenho dois objetos iguais, aqui eu tenho dois objetos diferentes, mas estão dispostos na mesma distância do eixo. Então não deixa de ser um objeto com simetria. Então isso daqui foi aplicado nessa imagem. Então isso dá um equilíbrio para o seu projeto, para a sua fotografia. Outro elemento super interessante, interessante de utilizar, é o desfoque. O desfoque, ele está aqui focando em algum elemento que teve interesse aqui na imagem, o restante está desfocado. Isso aqui valoriza o objeto, valoriza parte do ambiente. Por exemplo, aqui nessa segunda imagem, está super valorizada essa torneira, enquanto o fundo, o restante está em desfoque. Desfoque, inclusive a cuba está em desfoque. Eu tenho um foco apenas na torneira. Então o elemento principal aqui, que está chamando a atenção, é a torneira. Outra coisa que também eu utilizo, é o desfoque nas janelas. É o desfoque no fundo, que a gente chama de background. Aquela imagem de fundo, se você deixar ela desfocada, ela também acaba valorizando o seu ambiente interno. Ela acaba não chamando tanto a atenção. Então isso foi feito aqui também. Você percebe que tem um efeito de luz externo entrando aqui no ambiente. Então acabou desfocando esse fundo, esse background. Então isso traz valor para o seu espaço, para o seu ambiente. E outra forma de utilizar na fotografia, são elementos em destaque, onde eu quero mostrar o ambiente sim, mas eu tenho um objeto que está aqui em destaque. No caso aqui, essa cadeira. Essa foto poderia não estar em desfoque. Ela acabou sendo feito um desfoque na imagem, mas não precisaria. Se tivesse só essa cadeira aqui, ela já seria um ponto de destaque. Assim como essa lareira. Essa lareira está na cara, que é um ponto de destaque aqui nessa imagem, e o restante está em segundo plano, porque ela está aqui bem colocada no fundo, em cima do background, um background aqui quase que preto e branco, negando ali o fundo, e dando um grande destaque aqui para essa lareira. Então são elementos que eu coloco na imagem, elementos que eu deixo em destaque. É um pouco diferente do desfoque. O desfoque sim, você deixa alguns elementos em destaque, mas você deixa aqui o fundo desfocado. Não necessariamente eu preciso desfocar aqui quando eu quero deixar um elemento em destaque. Ele pode estar em primeiro plano apenas. Tá bom? Efeito de luz e sombra. Também é um elemento usado na fotografia, você valorizar a luz e sombra, a entrada da luz no seu projeto. A luz, ela valoriza o projeto. A luz, ela valoriza a sua fotografia. Então se você não utilizar de forma correta, não utilizar bem a luz, não aproveitar esse elemento que é natural, você está perdendo aí uma oportunidade de deixar o seu projeto bem apresentado. Então esse aqui é um ambiente que parece legal, mas imagina se eu mudar um pouquinho a luz. O horário de entrada da luz. Você valoriza muito mais, porque você tem aqui elementos que estão agora dentro das sombras. Você tem objetos que estão com sombra, objetos que estão recebendo luz, diferente dessa primeira imagem. Essa primeira imagem tem... A iluminação está batendo só aqui através das clarabóias. Então você tem aqui uma iluminação, mas o restante está muito igual, está muito opaco, quase da mesma cor. A hora que você troca a luz, o horário, você começa a valorizar. Você deixou aqui o teto um pouco mais escuro, um pouco mais de iluminação aqui no piso. Então isso aqui ficou muito mais bem valorizado através da luz e sombra. Você causa emoção aí na sua foto. E isso também acontece aqui em outras imagens. Eu tenho aqui uma primeira imagem que existe uma entrada de luz. Eu tenho um sol que está batendo aqui, mas ele está muito fraco, mas está entrando uma luz externa. E aí causa aqui, nesse lado esquerdo, onde não está recebendo tanta luz, um ambiente um pouco mais escuro. Então você tem aqui o contraste, contraste a emoção da entrada da luz e a sombra. Isso acontece aqui também nessa imagem, nessas últimas duas imagens, onde o sol está batendo, eu tenho elementos que estão sombreados, aqui embaixo dessa escada, aqui essa parede tem parte da luz, parte da parede está recebendo luz, parte da parede não está recebendo luz. Então esses contrastes da luz e sombra geram emoção, causam imagens elegantes. Então não deixe de utilizar todos esses elementos que eu passei para você. É claro que você não precisa utilizar todos os elementos de uma só vez. Você às vezes nem consegue utilizar todos os elementos de uma só vez. Mas procura aí começar lá aplicando a regra dos terços, que é uma das mais simples que tem para usar, ou das linhas, né? Causando lá simetria, ou então interesse em algum ponto da imagem. Tá bom? Então nos vemos aí na próxima aula. Até mais!